R. R. Soares é internado com Covid após anunciar água com cura da doença. E Jesus o curou para a guarda do Senhor. Da Gildete, do Rio de Janeiro, ela estava com sintomas. Estava com febre, sem paladar, dores abdominais, perdendo peso, mas no momento da oração ela foi totalmente curada. Glória a Deus. E a terceira? É do André Luiz, de São Paulo. Ele conta que há duas semanas estava com sintomas do Covid-19. E após muitas orações aqui no programa, como água consagrada, ele repetiu o exame e hoje está curado, não tem mais nada. Ô amigo, eu não quero saber de tristeza, não quero saber de bênção, em nome de Jesus. Você quer que eu olhe por você? Então vão crer comigo agora para Deus mandar para os mal. Daqui a pouquinho vamos orar. Ô Brenda, me dá três testemunhos aí fora de Covid. O missionário R.R. Soares, apresentador do programa Show da Fé, está internado com Covid, no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira 4, o evangélico de 73 anos segue em acompanhamento na unidade médica. No ano passado, ele anunciou para os fiéis da Igreja Internacional da Graça de Deus que tinha uma água consagrada com a cura da doença. Nas suas plataformas digitais, os programas da igreja, inclusive os comandados por Soares, foram apresentados por outros religiosos da instituição nas últimas semanas. Durante o início da pandemia de Covid, no ano passado, o missionário afirmou que fiéis da Igreja foram curados da Covid com orações e o consumo de uma água consagrada. Em uma das edições do SOS da Fé, R.R. Soares disse que já havia recebido 21 testemunhos da cura da doença por causa da religião. As informações sobre a internação foram divulgadas em primeira mão pelo jornalista Anselmo Góes, do jornal O Globo. Procurado pelo site Notícias da TV, o hospital Copa Star disse que não divulga nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares. A equipe do missionário não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação deste texto. Notícias da TV